Aqui na Avenida Benjamin Constant, próximo a Sol Magazine, você dispõe de um café missionário com tapioca, bolo, salgados, pão com queijo, misto quente e refeições em delivery também, 8851-9057. Mas você dispõe de um espaço agradável, acolhedor para fazer as suas refeições também aqui. Portanto, venha conhecer o espaço da nossa amiga Patrícia, comida caseira com preço que cabe no seu bolso, super deliciosa. O que você está esperando para que na hora do seu almoço, você encontre um endereço de fácil acesso e venha fazer a sua refeição ou seu café da manhã. É o restaurante da nossa amiga Patrícia, que fica localizado aqui na Avenida Benjamin Constant, próximo a Equatorial, próximo a Ronda, bem ao lado de Sol Magazine. Venha para cá, venha desfrutar de um almoço delicioso e com preço que cabe no seu bolso. Aqui comigo está o Deco, que dispensa comentários, suspeito de falar, mas diga aí do restaurante. Coisinha boa, pode chegar junto que vocês não vão se arrepender. Pronto, está dado o recado. Então está aqui, café missionário, restaurante, delivery, aqui da nossa amiga Patrícia. Vem para cá! Tchau! Tchau!